O desespero dos países que pertencem à OTAN e dos países que estão em aliança com os Estados Unidos está cada vez mais latente. O que está acontecendo agora é o seguinte. O Catar passou a ser o principal fornecedor de gás natural para a Europa. Desde que começou o conflito na Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos resolveram impor inúmeras sanções à Rússia. Essas sanções não machucaram em nada a economia russa, mas causaram um problemão na economia europeia. Quando começou o conflito na Ucrânia, os europeus, até com um certo ar de arrogância, diziam Ah, a gente não precisa do gás russo. A guerra lá na Ucrânia começou em abril, no final de março. E eles falaram, pô, o inverno acabou de acabar. O inverno no hemisfério norte, que é a Europa, Estados Unidos, etc. acaba no dia 21, 22 de março. E aí o inverno só vai começar lá em dezembro. Então a gente tem nove meses para pensar no que fazer e onde arranjar gás e energia para esquentar as pessoas quando estiver nevando. Pois bem, tiveram e a solução foi deixar de comprar da Rússia e comprar bem mais caro do Catar. Então o Catar passou a fornecer gás para a Europa. Ok. O que acontece é o seguinte. Agora a Europa está 100% dependente do Catar. E o Catar avisou. Olha, se Israel continuar cometendo crimes de guerra na Palestina e não cessar os ataques de maneira bárbara, como está fazendo, a gente vai cortar o gás da Europa. O que a Europa tem a ver? Pois bem, os europeus estão ali apoiando Israel. Os Estados Unidos, que fazem parte da OTAN junto com os europeus, também estão apoiando Israel. Então quem vai sofrer as consequências são os europeus. Só que agora tem um problema, europeus. Estamos no meio de outubro. Então já estamos aí entrando no... Já estamos no outono na Europa e agora europeus. No hemisfério norte, no outono hemisfério norte. E agora, europeus, o que vai acontecer é o seguinte. Muitos lugares já estão começando a ter temperatura de 10, 9 graus. Daqui 15, 20 dias já está nevando em boa parte da Europa. Daqui um mês está nevando na Europa inteira praticamente. E aí, como é que vocês vão se esquentar? Vocês vão achar outro fornecedor aí de gás para um continente inteiro em menos de um mês? Vai ficar difícil a situação aí dos europeus. Além disso, o Irã. O Irã passou aí agora a ser um player nesse conflito todo. Por quê? Porque o Irã faz parte dos BRICS. O Irã começou a ser acusado pelos Estados Unidos logo no primeiro dia de ataques como cúmplice ali do Hamas. E o Irã falou, olha, se Israel não conter aí os ataques, não cessar os ataques de maneira brutal como está fazendo, essa guerra vai se alastrar por todo o continente e Israel é melhor tomar cuidado antes que seja tarde demais. Foram as palavras usadas pelo primeiro ministro do Irã. Só que o primeiro ministro. O ministro das Relações Exteriores do Irã. Só que este ministro das Relações Exteriores também fez algumas outras coisas ontem. O ministro das Relações Exteriores do Irã, olha só como essa coisa está ficando perigosa. Ele se encontrou com os líderes do Hezbollah, que é um grupo armado que tem no Líbano. Líbano fica ao norte de Israel. Vou te mostrar aqui o mapa para todo mundo se situar. Se encontrou com o primeiro ministro, que se chama Emir lá, que é o do Catar, que é o chefe de Estado do Catar. E se encontrou com o chefe do Hamas, lá no Catar. Fala, peraí Tiago, o Hamas não é um grupo terrorista? Sim. O Hamas está na Palestina, sim. O Israel que é matar, está bombardeando e matando milhares de pessoas, a maioria crianças. Para quem não sabe, 47% da população na Palestina são crianças, porque a maioria dos adultos saíram do país. É o país com o maior número de refugiados do mundo em comparação ao tamanho da sua população. É 200 vezes maior do que o segundo país. Para você ter ideia, em porcentagem da população que é refugiada, que não está lá. E aí, o que acontece? O Israel está matando milhares de pessoas para matar o Hamas. Sim. E o líder do Hamas está no Catar. É. O Catar cediu a Copa do Mundo agora faz o quê? Um ano? É. O Catar é um país que tem relações com todo mundo aí, relações comerciais com todo mundo, não sofre sensação nenhuma. É. E o líder desse grupo terrorista está lá e não é preso. Não. Não tem ordem da Interpol contra ele. Não. Por que que Israel não vai lá buscar ele? Não, não vai. Então você vê que, na verdade, o que está acontecendo ali é uma matança, é um genocídio. O ataque lá do Hamas era só uma desculpa. Se quisessem pegar o Hamas, só o Hamas, Israel tem serviço de inteligência, tem a chamada Mossad, que é o serviço de inteligência israelense. Eles conseguem detectar quem é quem, quem é a pessoa, ir lá e matar só o terrorista do Hamas. E se quiserem, eles conseguem fazer sem matar um civil sequer. Mas não. Vamos obrigar um milhão de pessoas a saírem de suas casas, saírem do norte da faixa de Gaza e irem para o sul. E no caminho a gente bombardeia a estrada para matar todo mundo. Foi o que fez Israel. Fala, pô, peraí. Tem coisa muito errada acontecendo. Por isso outros países estão aí entrando. Aí você vê, o Irã começou a se reunir abertamente com o líder do Hamas, com o líder do Hezbollah e com o Qatar, que está ameaçando os europeus. É o que acontece. A China está nos bastidores. A China fez um trabalho nos últimos três anos. A China não faz política externa como os Estados Unidos. Você vê o Joe Biden indo lá e falando, eu estou com Israel, vamos dar armas para Israel, vamos acabar com esse pessoal. Israel tem que se defender. Israel que está matando o Palestino aí há décadas. Não sofreu nenhum ataque esse ano, Israel. Nenhum ataque. E bombardeou mais de 300 vezes a Palestina. Aí sofreu um ataque e aí fez uma matança, um genocídio total. Eu falei, é, você não vê o presidente da China aparecendo com um discurso inflamado. Já viu alguma vez? Não. O presidente da China, ele age nos bastidores. Essa é uma característica do governo chinês. Agir por trás, por trás das cortinas. Quando ninguém está vendo ali que a China age. A China nos últimos três anos conseguiu uma coisa que era inimaginável. Isso é o que causou o maior desespero nos Estados Unidos e fez ali. Foi um dos principais fatores para ter uma mudança ali na rota que eles estavam planejando, que era conflito na Ucrânia, russofobia, isolar a Rússia do mundo, conflito em Taiwan, guerra lá em Taiwan também, isolar a China do mundo, sinofobia e todo mundo escolhe. Fica do lado de China em Rússia ou fica do lado dos americanos. Era isso. Só que aí aconteceu uma coisa. Dois países que eram extremamente inimigos, estavam hostis um com o outro, que eram o Iraque e a Arábia Saudita. Agora eu vou te mostrar o mapa. Você vê aqui, Israel e a faixa de Gaza estão pequenininhos aqui, bem aqui. Pequenininhos. Aqui tem Síria, o Líbano está pequenininho aqui embaixo da Síria e acima de Israel. Aqui tem a Jordânia. Está em inglês, né? Aqui tem o Iraque, a Arábia Saudita e... Aqui tem grandão o Irã. Esses dois países são dois dos maiores produtores de petróleo do mundo. As maiores reservas de petróleo do mundo estão nesses dois países. E eles estavam hostis. Eles não tinham relações uns com os outros, um com o outro. E a China, nos bastidores, sem que a inteligência americana descobrisse isso, e olha que inteligência americana é aí, ó. Tem Israel, que tem fama de ser a melhor inteligência do mundo. A China conseguiu, nos bastidores, unir esses dois países a ponto dos dois entrarem nos BRICS. No BRICS, né? É o nome do grupo. O BRICS, agora tem. O BRICS 11, né? Tem mais seis países. E os americanos ficaram assim, peraí, peraí, peraí. E, de repente, a China e o BRICS conseguem aí, na sua aliança comercial, não é uma aliança de guerra, não é uma aliança ideológica, mas é uma aliança comercial. Eles conseguem nessa aliança uma coisa impressionante. Eles têm muito petróleo agora. Eles dominam praticamente metade do petróleo do mundo. Só que tem ali, já querendo entrar no BRICS, a Venezuela e outros países que podem dar ao BRICS aí 75% de todo o petróleo do mundo. É muita coisa. E mais de 90% do transporte de petróleo do mundo. Quer dizer, o domínio todo fica com ele. Se isso tudo for desdolarizado, e essa é a tendência para os próximos 10 anos no máximo, sabe o que vai acontecer? Os Estados Unidos ficam assim. Ferrou. A gente não pode mais fazer o que quer. Então, tem que causar tensão lá no Oriente Médio. Estão tentando, nesse exato momento, as forças americanas jogar uns contra os outros. Ou seja, Irã, Arábia Saudita, Catar, todos os países ali, Síria, Líbano, jogar uns contra os outros. Só que o que está acontecendo é o seguinte. Não está funcionando. O que está acontecendo é que todos estão se unindo contra Israel e contra as barbaridades cometidas por Israel com amplo apoio americano. Olha, eu sempre falo aqui, quem dá as ordens até na imprensa brasileira, da América Latina, europeia, é lá em cima. Estados Unidos. Você vê a Globo News, colocou lá um jornalista, Jorge Pontual, ele foi lá à noite na Globo News, defendeu o genocídio. O cara falou, olha, não tem que cessar fogo, não. Israel tem o direito de se defender. Olha, eu não vou mostrar a imagem aqui, porque guerra começa a virar um negócio para todo mundo mostrar a imagem mais triste. Mas, olha, o que tem de imagem de criança morta, de gente morta, as atitudes todas de Israel, mandar as pessoas saírem, bombardear a estrada. Tem inúmeros vídeos das bombas caindo na estrada. Tem vídeo de caminhão, cheio de gente, assim, andando devagarinho, lotada a estrada. E depois, dois minutos, todo mundo morto. Todo mundo, vários caminhões aí, tudo destruído, tudo morto. Tem inúmeros vídeos. Tem vídeo de hospital, de escola, tem jornalista aí, mataram jornalista no Líbano. Aí vem o Guga Chakra tentar, assim, tudo indica aqui. Como assim tudo indica? Não tem vídeo do cara sendo morto. Ele é do Líbano, ele tem que ser mais duro, mas não pode. Ele fala, tudo, não sei, fica assim. Aí o Jorge Pontual vai lá na Globo e fala que Israel tem o direito e que o cessar-fogo é bom só para os terroristas. Ele está tratando Israel como se fosse a polícia do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, entrando na favela. A polícia entrando na favela não para atirar o tráfico, e sim para atirar os traficantes, para colocar os traficantes amigos dos milicianos. É assim que o Jorge Pontual trata o exército israelense. É, tem que entrar lá e atirar em todo mundo mesmo. Aqui é tio, peraí, como não? Ele falou com essas palavras? Não, mas é isso que ele está defendendo. Quando começou o conflito na Ucrânia demorou muito mais para a parte da esquerda se ligar. Nesse aí, dois, três dias todo mundo entendeu qual era a de Israel, qual era a dos Estados Unidos. Peço sua inscrição no canal. Falou!